Música Oi meus amigos que acompanham o canal aqui Cultura e Ação, estamos aqui na feira dos animais Né Dandêzão? Dandêzão está acendendo aí o parroga Já falamos, já Já Quem quiser comprar Criação meus amigos Pouco, galinha, só vim aqui, né Dandêzão? Feira dos animais Foi na rua O que é? Diga daí Mulher? Não, não sei Aí diz que tem uns aí que é a mulher Eu vi Bento falando uns de 150 Aí eu tô com certeza Raimundo, como é que Bento? Deixa os preços com tu aí Tu não sabe vender, Raimundo Aqui tem bode para vender Olha aí pessoal, olha aí Cabra, ovelha aqui Cabra, ovelha aqui Cabra aí de 600 Tá vendo aí? Tem bode de 300 300 Olha, 300 Tem porco Tem porco de 150 Olha aí Olha aí Vem comprar um bode aí Uma ovelha Isso aí Tem muito Tem muito bode de criação barata A galera aí que nos assiste Quiser comprar criação barata Vem aqui para cá Entrada no sossego aqui Perto da boeira Perto da boeira aqui Show de bola aqui Olha ovelhinha ali Tá mojada É macho né Isso aqui Tem galinha de 45 Olha aqui O dão deusão já tá ali Lera, velho? É Rapaz, pois é A gente reclamou aí No galpão fosferante Cadê os homens, daí, daí uma Cadê os homens? Esses políticos daí uma Estão no ragar demais Meus amigos Só parece tempo de eleição É o nego ali Tá vendo que eu foda agora? Vamos Virou, virou o zé agora? Olha aí, ó Só um barracão Só um garfão O pessoal O pessoal O pessoal O pessoal O pessoal O pessoal O bota o bicho Aqui merecia ou não merecia Um galpão fosferante? Queira do zé em baixo Mas não faz não Entra prefeito Sai prefeito Não faz não Vou falar logo Que é pelo rio lá Entra prefeito Sai prefeito Nenhum faz Isso é verdade Grande verdade Aí só quer o voto Do povo no dia Mas no outro ano Tem eleição É As eleições vêm aí Oi galera de Numa aí Moradores de Numa Fiquem espertos aí No próximo ano Tem eleição, tá? Eles vão bater sua porta Aí pedindo voto Nenhum galpão aqui Prosferante não fazem É É Oi gente Ei Nandê Esse carneirinho ali Ele tá de quanto? Esse aqui ó Seiscento conto Seiscento Diz que é trezentos e cinquenta Trêscento Ó gente Ó Essa aqui Não sei o preço não E os portinhos aí Tá quanto? O porco aqui ó Porco de duzento Oi ó Duzento tem de cento e cinquenta No entanto chegando aqui Não volta sem comprar não Tem galinha de quarenta e cinco Olha aí ó Quarenta e cinco Conta aqui As galinhas aqui ó Pega a mão aí Nandê Esse galão grande aí Olha o peso dele aí ó Aí ó Olha o tamanho desse aí ó Gente Olha lá Ele rala cinquenta não Ó Ó Aí Tem outro galo aqui Que tal Raimundo A gente tem medo de ser no lar Portanto tá aí Venha pra feira dos animais aí Comprar ó Ó o carneirão no jeito Esse carneiro aí Nandê Ó Vale quanto? Esse que é seiscento Seiscento conto Que vale Tá vendo Tá gordinho né Muito bem Portanto tá aí gente Vocês que acompanham o canal Culturação Hoje Segunda-feira Trinta de Janeiro Final do mês Tem bastante criação aqui ó gente Carneiro Bode Tá bem em conta aqui o valor Oro também aqui ó Portanto eu tô hoje aqui na feira dos animais Dandêzão tá ali Então cheguem pra cá E vamos comprar aqui os animais aqui Inscreva-se no canal aí Compartilhe com seus amigos Qualquer momento voltamos aí com mais vídeo aí no canal Cultura em ação Em uma Piauí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal